A questão é a seguinte, por muitos anos, as mulheres, os homens abriram a porta para as mulheres, pagaram o lanche. Então a gente está fazendo um abaixo-assinado para que as mulheres sejam obrigadas a fazer isso a partir de agora. Mete margem. E fazer massagem também. Claro. E de presente de aniversário, dá um PS5. Isso eu já atendei, já. Boa. Obrigado. De nada. Tamo junto.